Fala galera, estamos aqui com o nosso Endoraptor 0607 aqui de crescimento E caso você não tenha visto, eu sugiro você ver o episódio anterior ao qual a gente estava pequenininho Tentando chegar até a fase adulta, infelizmente a gente conseguiu aqui Mas claro que não estamos completamente adultos Já estou vendo daqui, eu acho que é um pack filhote Vamos caçá-lo já Só esperar ele passar aqui E aí eu já vou atrás dele Olha, ele vai cruzar E foi, agora Mordi, beleza Vou pegar ele Aí, estou mordendo ele Estou bem atrás dele Aí, acertei, beleza Mais uma mordida, ah, ele vai cair Acertei, caraca velho Poderoso ainda, quase que ele me eliminou Foi por pouco, muito pouco Vamos comê-lo agora Caraca, peguei aqui na passagem Muito bom E eu estou vendo outro pack lá em cima, olha lá Eu acho que é um pack pelo menos, porque anda bem parecido É verdade Caraca, ele tinha um pack e o cara simplesmente abandonou ele Vamos agora chegar Vamos agora chegar bem aqui do ladinho E deitar Já começamos o que? Furiosos, né? Caçando um pack Vamos ficar aqui Recuperando Eu estou 100% de fome e 60% de sede Está tranquilo Só ficar agora com a nossa carcaça Ai, que delícia Vocês estão enxergando o que eu estou vendo ali? Eu não sei o que é exatamente Mas, pelo que parece, tem um dinossauro lá, olha Perto de um tronquinho E tem outro subindo lá em cima ainda, olha Está correndo Bom, eu estou aqui agachado A carcaça ainda está aqui atrás Vou até devorar um pouco dela E aí depois eu vou tomar água aqui do lado Eu estou olhando para todos os lados aqui Porque eu já escutei grito também A gente sabe que anteriormente Tinha dois tiranossauros rex E a propósito Até caçaram dois giganotossauros Um tiranossauro lutou contra dois Foi sinistro Vamos chegar aqui e tomar água agora E eu estou olhando para o lado Oh, está descendo lá, olha Mas eu acho que é aquele pack Pelo visto É, não sei na verdade Parece muito porque O jeito que ele anda é parecido Bom, só tomar um pouco de água aqui Viramos e voltamos agora para a carcassinha Olha só o que tem aqui do outro lado Um tiranossauro rex E o packzinho está ali, olha Na água Ele tentou fugir do rex Indo para a água Pelo visto Vou mandar ameaça Mandei ameaça para o rex Vai embora, rex Ele parou ali Ih, rapaz E o pack foi ali para a beiradinha Ó, foi para lá agora Acho que está indo embora E o packzinho ali, ó O que o pack está fazendo? Ó o pack Manda amizade para ele Não vou te caçar, pack Até porque eu não estou com fome E também porque Ele é maior que eu E olha só Ali tem um diablinho Do outro lado Dois diablinhos Caraca Já passei e mandei amizade para ele Pronto Saí correndo aqui Olha só os dois, velho Chegando aqui para tomar água Na verdade É um diablo E um triceratops Eita Poderíamos caçar até Mandei amizade para eles E até que aquela carcaça Do pack cefalo Foi bem rápida De devorá-la Até por isso Eu não estou nem com fome mais Estamos 0647 Ó, vamos deixar os dois pequenininhos ali Eu estava pensando aqui Será que eu vou atrás deles? Porque daqui a pouco Eu vou ficar com fome novamente Eu poderia caçar um dos pequenos E eu acho que eles vão tentar cruzar ali até E vão passar na nossa frente Eu pensei até que poderia ter uma manada aqui Mas eu acho que não Tipo, porque que teria dois pequenininhos andando solitários, né? Pode ser que eles estejam perdidos Tadinhos E olha só O triceratops está indo atrás do diabo Que nem está parando, velho Está indo comer, eu acho Ai, que maldade, cara Isso não se faz E eu também não posso ficar muito olhando para eles Porque pode acontecer de eu ser atacado pelas costas aqui Enfim Vamos deixá-los E vambora Só foi eu andar um pouquinho para a frente E já dei de cara com o Acro Coitado daqueles filhotinhos ali Pode ser que ele tente devorá-los E parece que é um Acro Quase completamente adulto Ainda não está 100% Não parece ser tão grande assim Ele nem me viu, ó Vou mandar ameaça Não, é grande Aí, mandei ameaça para ele É que aqui é Indoraptor, né? A gente tem que ameaçar todo mundo Ah, ele viu os filhotinhos Nossa Vai caçar, velho Ah, peraí que essa eu vou ter que ver Olha ali Rapaz Olha os pequenos Acho que viram Foi atrás Nossa, está indo Pegou Caraca, coitado Não, o Triceratops Entrou na água ali Ele foi atrás É, aquele pequenininho ali O Diablo, eu acho que já era Ou será Não, ele desistiu Ele desistiu Caraca, que compaixão Seria uma pena eu Ir agora e caçar o Diablinho, né? É, ele foi embora lá, ó Caraca Sinistro, galera Sinistro Vambora E o pior é que eu estou ficando com fome mesmo Acabei de encontrar aqui um filhotinho de Uta Ou de Indoraptor Vou mandar amizade para ele E aí? Mandei amizade Calma aí, cara Ih, eu acho que agora é uma boa ideia A gente voltar lá e caçar aqueles filhotinhos Já que agora a gente tem um filho Será que ele vai andar comigo? Ó, não, ele foi embora Ah, ele foi embora Tá Eu achei que ele ia... Sei lá Eu achei que ia virar pai agora Mas não Opa Acabei de encontrar aqui um herreira E ele está com uma carcaça Ó Mandar amizade para ele Ó Mandou amizade também Eu que não vou atacar esse herreira, né? E eu acho que eu estou vendo alguma coisa lá em cima Ó O cara... O cara saiu da carcaça aqui Não sei porquê Eu que não ameacei ele Mandar amizade Tá, mas vamos correr aqui E tentar caçar alguma coisa Peraí que eu acho que eu encontrei aqui um parasauro Vamos pegá-lo Cadê? Tá pra cá, ó O herreira está indo pra cima Ou não? Já vou mandar ameaça aqui pro para Ó, o herreira já foi embora Vamos caçar esse parinha Desculpa aí, parinha Mas eu vou ter que te pegar Vamos atravessar pro outro lado Aí ele vai embora Vai morder Nossa Ele me deu uma cabeçada Caraca Cabeçada sinistra ainda Vou mandar mais uma ameaça Eu acho que eu vou dar mais uma mordida nele Ele está vindo Calma Tem que ser estratégico Aí Chegar aqui Opa Aí, acertei Agora atrás Mais uma E eliminado Aê E o herreira ficou olhando Fez muito bem Consegui aqui Caçá-lo Mais um que entra Para o nosso cardápio Opa O herreira gritou socorro Será que ele viu alguma coisa? Ah não Só saiu correndo lá Que susto Poderia ter alguma coisa gigante aqui Agora temos mais uma carcaça Que a gente vai ter que ficar E esperar ela Né Ela acabar O bom é que tem água Bem do ladinho aqui Então não atrapalha a gente Vamos aqui tomar um pouco de água E aí deitamos ali na carcaça E agora Deixa eu ver 0707 E 2 horas e 33 Acabei de visualizar Um giganotossauro Passando ali embaixo Ele tá bem atrás Dessa pedra aqui Só que na parte de baixo Né Claro E eu estou aqui ainda Com a minha carcaça Que tá ali atrás Mas eu tô me recuperando também Porque a batalha foi feroz Contra esse parinha filhote É Eu posso me defender Dizendo que esse parinha Não tava tão filhote assim Né Ele tava maior que a gente Mas Mas foi uma batalha tensa Foi uma batalha irada Vamos deixar o giganoto Passar ali Devorar um pouco mais Perfeito E agora a gente volta aqui Toma água E fica de olho no herreira Porque ele pode vir aqui em cima E querer a minha carcaça Tem essa possibilidade também Aí pronto Mas eu acho que não Eu tô escutando Ava Ceratops Aqui pra cima Galera Acabei de encontrar Aqui uma carcaça Não fui eu que cacei É de um giganotossauro Pelo visto Caraca E não tem ninguém aqui em volta Bom Eu tenho a minha carcaça Ali embaixo ainda Eu até tô voltando pra ela Mas Não fui eu que cacei Cadê minha carcaça Tá aqui eu acho E também já tá ficando de noite Vou ficar aqui do lado dela E bom pessoal A gente vai ficando por aqui Então eu espero que vocês tenham gostado Se divertido Já que o nosso objetivo Era chegar na fase adulta A gente já tá nela Só que não completamente adulto Mas pelo menos Já estamos aqui Bem grandinhos E bom Eu espero que vocês tenham gostado Então não se esqueça aí De deixar o seu likezão E principalmente claro Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos E olha quem eu tô vendo daqui Aquele grupinho sobreviveu Ainda está vivo O Diablo Ceratops E o Triceratops Maneiro galera Maneiro Eu vou lá caçar eles Capaz Mas bom Então é isso Valeu Até mais E tchau Fuuuui Tchau